Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Drica Santos do canal Mundo Verde, Plantas e Culinária. A proposta de hoje é mostrar o meu pé de 11 horas, como está lindo, coisa mais linda. Não me faltam flores, todos os dias eu olho essas flores maravilhosas. Em sol pleno, todos os dias. Quanto mais sol, mais ela fica linda. E juntamente com ela, ainda tenho a mini margarida. Eu plantei essa mini margarida do lado aqui, está a coisa mais linda. Tenho também a Zamiocuca. E do ladinho aqui, eu tenho o Manjericão. Para conseguir essa planta, pessoal, ela é muito fácil. Basta tirar qualquer um galhozinho desse aqui e colocar no chão ou no substrato, no vasozinho, que em 3, 5 dias ela já está super pegada. Então, pessoal, é isso. Se gostaram do vídeo, dê um like, se inscreva no canal e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.